Alô, de onde fala? Tinta gel! É isso aí pessoal, tinta gel promoção legal pra você que tá sentadinho e comprando na sua casa. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Arnaldo? Tinta gel, legal, hein? Camisão, quanto? Gabardinho e Brasperola? 30 cruzados. 30 cruzados, 30 cruzados, 30 cruzados, 30 cruzados. Essa camiseta riscadinha, quanto? 14. 14 cruzados, não faz 13? Faz 13, faz 13, não faz, é 14. É 14, é 14, é 14, é 14, é 14. 14 cruzados, 14 cruzados. Vamos aqui, nesse aqui, moletom, olha o que tem de moletom. Deixa eu arrancar aqui de baixo. Quanto que esse moletom, fala pra mim? Moletom liso, 23. 23, moletom liso, 23. Deixa eu levantar aqui, vai tirando pra mim, Celso. Vai tirando, 23, 23, 23, 23. O estampado agora. Trabalhado, 29. 29, faz um chorinho nesse, faz 27. 27. 27, 27, 27 no estampado, 27, 27. Olha só a estampinha legal, isso aqui, o que que é? Agasalho. Agasalho, quanto? 49. A calça e blusa, 49. 49, 49, rápido, 49, 49, 49. Moletom legal, tinta gel, daqui a pouco eu não endereço. Olha só o que tem de jaqueta peluda aqui. Tem jaqueta infantil também, olha aí, a nossa modelinha usando aí, olha aí. Jaqueta infantil que vai sair por quanto? Fala. 120. 120, 120, olha o que tem de cor, 120, 120, infantil, rosinha, 120 e adulto, quanto? 120. Tudo 120? Tudo 120. Forrado, tem pelo até no pelo isso aqui? 120, 120, olha só o que tem de cor. Quantas cores tem aí, um montão? 120 cruzados. Tinta gel, Américo Brasiliense 2034, 522-7858 é o telefone pra você ligar do Brasil inteirinho. Vai de agora até terça e abre domingo. Domingão pra sua mordomia. Tchau pra você.